E aí turma, boa tarde, tudo bem? Olha aí ó, um buraco aqui em nosso terreiro agora aqui ó E mais não foi o Val Neto que fez não Pessoal, quem acompanha nós no último vídeo Fica o suporte do nosso alternador quebrou né Já explico o que é isso aqui, aquele caminhão velho ali Já explico a vocês E hoje eu tirei a de manhã e ajeitei o alternador Fui um suporte, toquei um parafuso novo, sei que ficou bem bonzinho Esse buraco aqui pessoal, é... Deixa eu entrar aqui dentro dele, mostrar pra vocês de outro ângulo Esse buraco aqui pessoal, ó É uma caixa d'água que eu ganhei do governo Aquela caixa d'água né, que é redonda Que pega a água da esteja Eu escrevi em Marradão Nazil E ontem quando eu cheguei aqui com o trator com o alternador quebrado A máquina tava parada aqui pra cavar O material aí Aí tá aí ó, ajeitei o suporte Fiz um suporte novo ali ó Tem um parafuso novo lá E nós estamos indo buscar um portão pessoal Comprei um portão ali de um jeito Comprei um portãozão bom Vamos atrelar o reboco no trator e vamos lá buscar né Aí... É... Esse carro, esse carro quando foi de noite Ele foi se bichar alto Quebrou o diferencial que travou a roda traseira Aí lá raiou com o trator com o alternador ruim Puxar esse carro pra puxar aí lá do meio do alto Porque tava travado E aí sai puxando ele Arribando com a lama na traseira E trouxe encostemos aí Entendendo? Aí só deu sábado agora quando é que esse carro vai sair daí Viu? Aí o capucho como tá cheio de lama Capucho Ele tá entrando na lama pessoal Que o tempo aqui é quente demais no Ceará Ele tá entrando na lama pra se esfriar Aí trouxeram ó Cimento Viu? Tensera o cimento Tensera um ferro Tensera um bocado de coisa pra essa caixa Essa caixa redonda aqui é o que vamos fazer, viu? Aí Vamos esperar agora o prender o vinho Viu? Aí vai uma caixa d'água redonda aqui Trouxeram um bocado de coisa Filtro, tampa Viu? Precisa pegar a água da... Daqui da... Das teias, né? Vem tá aí, ó Vai ficar bom pra caramba, né? Aí nós estamos indo pegar nosso reboque ali Em termos de comida pra gado, pessoal É... Já tá com uns... Uns 20 dias que eu boto o gado no capim, sabe? Aí já eu fiz 6 piquete Viu? 6 não, minto Fiz 8 piquete E já arrumam com menos 5 piquete Lá embaixo Aí lá pro dia 25 de outubro Ou antes Que eu não vou deixar bater Muitos piquete, né? Pra quando for no começo da chuva Os piquete tá bom pra reputar o gado dentro Aí eu vou Botar dentro os piquete, não Vou vender silo E arrochar silo no gado Aí nós vamos lá pegar o reboque Viu? E buscar esse portãozão lá Que nós estamos comprando Viu? Buscar o portãozão Aí está onde o gado tá comendo Aqui eu vendi Vendi um corte Acabando que pagou 600 reais num corte Até lá onde tá aquele pé de pau caído Aqui eu vendi outro corte Acabarra me pagou E a gente vai juntando um dinheirinho Quando nós dando certo, né? O pessoal ficou feio À frente da minha casa Um buracão grande Mas depois que é feito A bicha A caixa d'água, né? Essa externa chamada, né? Aí nós juntamos essa terra Ao redor dela Que sobrar Nós acerta aqui Acerta ali, ó Deve ter uma trombada ali Com o valnetão Viu? Mas aí dá tudo legal Vamos estar ajeitando aqui Mais um nozinho Pra ir buscar aí, pessoal Que eu arrumei, ó Vem cá, anda Anda Anda, vem cá, anda 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 Anda, Nikita Ei, Nikita O nome dela é Nikita, pessoal Anda Vai, vai, vai Ai, capuxo Anda pra cá Anda 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 Pessoal, tava abandonada Na beira da estrada Viu? Aí quando eu vi Eu parei a moto Ela correu pra cima Aí Tava com ferimento aqui, ó Aí Não deu outra Aí eu ia buscar ela Porque o nome dela é de Nikita Nikita É a Nikita Nikita da fazenda E aí quando ela tinha maior Eu rodava a vacina Pra ela não tomar cria, né? Pra ela não Não dar frescando Ela é um monte de cachorra Nem chora de noite, ó Viu? E aí parece que era aqueles cachorrinhos em Bahia, viu? É a Nikita Viu? Esse aqui é um capuxo Rei sujo, ó Vamos lá, né? Biscar o portão, né? Aí pessoal, o portãozão, ó Brasil, já subiu a lama Peraí Peraí Gente, eu vou dizer, pô, eu nunca vi um portão tão pesado na minha vida Preciso de... R$200,00 nesse portão Uma raio que tem uma tonelada de ferro De peso Não é nem de ferro, é de peso Isso é uma loucura Que se eu botar um portão Nesse peso Uma porta de uma casa Ele deu até o aloço da espinha Pra carregar Quase não consigo Pra carregar mais ruim Perguntei ele ali Mas fica, deu uma dona Da espinha Deixa aí É, pessoal É isso aí, ó Viu? Agora partiu Pra casa A vista Pra bonita Daqui de cima Descer aqui Esse alto aqui Outro Acho que tá O partido de capim Agroporão De falta de limpeza Outro Altão aí, ó É o acidão Descer aqui Na terceira Simples Pelo creio Agradeço Vocês Pessoal Que acompanham o nosso vídeo E vamos ficando Desceram por aqui Desceram E aí E aí E aí Obrigado.